A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso é a operadora da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Geraldo de Aquino e participantes do Movimento Espírita Local fundaram esta emissora no dia 30 de outubro de 1971, com o intuito de continuar o sonho de João Pinto de Souza, apresentador do programa Hora Espiritualista na antiga Rádio Clube do Rio de Janeiro. Geraldo de Aquino assumiu a presidência da Fundarso e da Rádio Rio de Janeiro até sua desencarnação. A principal missão da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso é divulgar os postulados cristãos espíritas através das ondas sonoras da Rádio Rio de Janeiro, além de incentivar a educação, cultura e formação moral e ética de todo ser humano através dos meios de comunicação disponíveis, também na internet, site, redes sociais, Youtube, rádioriodejaneiro.digital. Nele você encontra notícias, blogs, estudos e ainda pode baixar áudios dos programas. A Rádio Rio de Janeiro disponibiliza vários programas com conteúdos baseados na doutrina dos espíritos. Siga as redes sociais da Rádio Rio de Janeiro e acompanhe o site da emissora da Fraternidade. Caso você esteja no Grande Rio, também pode acompanhar pelo rádio em AM 1400 KHz. Entre para a família Rádio Rio de Janeiro, fazendo parte do Clube da Fraternidade. Ligue 21 3386 1422 ou faça a sua inscrição através do site rádioriodejaneiro.digital.clube.fraternidade. Juntos continuaremos a importante missão de disseminar a doutrina cristã e espírita, não apenas para os lares brasileiros, mas também ao redor do mundo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Abrace a Rádio Rio de Janeiro. Os próximos 50 anos dependem de você. Rádio Rio de Janeiro, 50 anos.